Sim! Quanto Mania estreia hoje no Brasil, no dia que tá saindo esse vídeo, vamos conversar sobre as cenas pós-créditos. De explodir a cabeça, se você não tá impactado com essas cenas pós-créditos, é porque não entendeu o quão importante elas são. Mas não se preocupa, que nós vamos conversar sobre isso nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e as cenas pós-créditos de Homem-Formiga e a Vespa Quanto Mania são bem interessantes por si só no primeiro plano, né? Só de assistir assim e entender o que mostrou ali de cara. Porém, interpretando o que elas podem significar, o que podem trazer pro futuro e quem são de fato aqueles personagens, a coisa fica ainda melhor. Então vamos falar primeiro da primeira cena pós-créditos, que é aquela que acontece no meio dos créditos e depois a cena final, que foi uma conexão direto com Loki. Não preciso nem avisar que esse vídeo vai ter muitos spoilers, né? Pô, já canga esse botão de se inscrever aqui pra fazer parte da família Loquia. Me dar uma força não custa nada, pô. Adoraria ter a sua companhia aqui nos próximos vídeos também. Estamos sempre conversando sobre esse mundo de cultura pop e de super-heróis que nós tanto adoramos. E se você já faz parte da família Loquia, meu muito obrigado, meu grande abraço. E vamos falar sobre a cena pós-créditos 1, que começa mostrando uma reunião apoteótica de Kangs em um local de convergência do multiverso. A maioria dos Kangs está em um local desprivilegiado ali, né? Estão nas arquibancadas, ou seja, são os Kangs com menos importância. Mas a gente vê que ali no centro, no meio da arena, como se fosse um coliseu até, estão alguns Kangs que parecem mais importantes. Aqueles Kangs até, alguns deles, tem uma vestimenta que lembra um pouco a vestimenta daquele que permanece. Que foi aquele que apareceu no episódio final da primeira temporada de Loki. Porém, os principais, sem dúvida, são três variantes de Kang, que eu vou mencionar e me aprofundar melhor em cada uma das três daqui a pouco. Porque o que eles falam é muito interessante. Eles comentam, começaram a mexer no multiverso, ou seja, reagindo à morte do Kang. Morte entre aspas, tá? Já vou falar disso. Que aconteceu no Reino Quântico, lá durante o filme Quanto Mania. E falam, vão destruir o que construímos. Tudo isso enquanto eles estão olhando aquelas linhas no céu, iguais as linhas representando o multiverso que apareceram no final de Loki. Então, a gente pode se perguntar, o que eles construíram? Será que eles estão se referindo ao multiverso? Essa coalizão, ou melhor dizendo, esse conselho de Kangs, que vale dizer, não engloba todos os Kangs da existência, tá? Porque eles falaram no início da cena pós-créditos, que chamaram todos os Kangs que pertencem àquele grupo. Então, existe Kang aí, espalhado pelo multiverso, que não pertence àquela organização. Mas, muito provavelmente, o que eles construíram foi a ordem do multiverso como está atualmente. Foi isso que deu pra entender. Porque, pela explicação daquele que permanece, lá no final de Loki, o multiverso simplesmente surgiria. É uma parada natural, é como se fosse uma força da natureza. Então, não tem como um Kang, um ser vivo, começar a criar realidades alternativas. Talvez, ao que esse conselho de Kang esteja se referindo, é a esse império multiversal. Um império multiversal que essas diversas variantes de Kang controlam juntas. Através de diversos universos e tempos paralelos. Aí faz sentido, faz ou não faz? Com isso em mente, faz muito mais sentido o propósito do Kang de Quanto Mania. E também, o que aquele que permanece disse lá no final da temporada de Loki. Aquele que permanece falou, pô, vocês estão aqui querendo me matar, né? Falou pro Loki. E acham que eu sou cruel, mas espere até ver as minhas variantes. Tô aqui parafraseando, tá? Eu tô fazendo esse vídeo meio improvisado. Porque, afinal de contas, aquele que permanece tava controlando uma única linha do tempo. E os outros Kangs, as variantes, queriam controlar todas as linhas do tempo. Olha a diferença. Em contrapartida, o Kang que nós vimos, enquanto mania, tinha o propósito de enfrentar esse conselho de Kangs. Tanto é que esse conselho de Kangs baniu ele pro reino quântico. E a Janet Van Zijn, durante o filme, viu as memórias dele. E viu ele destruindo linhas do tempo inteiras. Universos e tudo mais. Será que esse outro Kang estava fazendo isso pra impedir esse império multiversal das suas variantes? E por isso, eles o odiavam? E aqui eu já vou engatar uma outra pergunta. Será que o Kang que apareceu enquanto mania, de fato, morreu? Porque nós só vimos ele ser sugado pra fonte de energia da sua nave. Mesmo lugar onde o Homem-Formiga tinha entrado anteriormente, quando tava gigantesco. E depois saiu ileso. Então, pô, tem uma chance variável desse Kang sair vivo? E se esse Kang sair vivo? Será que ele vai continuar a lutar contra os outros Kangs? E será que isso pode tornar ele um aliado dos Vingadores aí no futuro? Contra esse conselho maligno? Olha como as coisas estão se encaixando, hein? Puxando pra história dos quadrinhos, tem um paralelo interessante que dá pra fazer. Porque o conselho dos Kangs lá, era liderado pelo Prime Kang. Que se considerava o Kang principal, com a intenção de se organizarem. Mas, no fim das contas, esse Kang principal foi enganado por uma versão mais velha dele próprio. O Imortus. Que é tipo o que o Kang se tornaria no fim da sua vida. Um homem mais sábio e do lado dos mocinhos. A história do Kang é muito complexa. A mais amável recentemente lançou um quadrinho organizando isso. E eu já contei essa história toda aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo. Vale muito a pena você assistir esse vídeo. O que tá muito bom, viu? Você não encontra isso fácil na internet, não. Clica nesse vídeo e assiste. Tô falando. Agora, nessa cena após créditos, nós vimos que a organização e a dinâmica desse conselho de Kang. Deve estar um pouco diferente. Porque quem comanda o conselho não é o tal Kang principal. Mas sim o próprio Imortus. Que teoricamente deveria ser do bem. Mas a caracterização dele ali não deixa dúvidas. É o Imortus que tá ali. E provavelmente a característica dele dos quadrinhos de ser o Kang mais velho. Deve ter sido mantida no UCM. Ou seja, por ser a versão de Kang mais sábia. Ele está liderando todas as suas outras variantes. Nós chegamos a teorizar aqui no canal também. Que aquele que permanece, que apareceu na série Loki. Poderia ter sido adaptado também do Imortus. Pelo fato dele ser apresentado como uma versão mais antiga e sobrevivente do Kang. Pelo jeito a Marvel Studios tinha outros planos pro personagem. Agora fica em aberto a questão. Será que assim como nos quadrinhos. O Imortus vai acabar traindo o conselho dos Kangs nos cinemas também? E no fim das contas, em vez de comandar o império maligno. Ele vai querer destruir esse império? E no fim das contas, em vez de querer ajudar os seus colegas a comandar esse império maligno. Ele vai querer passar a perna em todos eles? Outra variante muito interessante que tava do lado dele é o Hamatuts. É aquele que tava com os adereços tipicamente egípcios. O Hamatuts é interessantíssimo porque ele já apareceu nas HQs enfrentando Quarteto Fantástico, Apocalipse, aquele vilão dos X-Men. E também interagindo com Cavaleiro da Lua. Não Cavaleiro da Lua atual, mas uma outra versão. Portanto, facilmente, esse é um personagem que pode aparecer interagindo com o próprio Cavaleiro da Lua em uma produção futura da Marvel. Ou o próprio Quarteto Fantástico. E imagina no filme do Quarteto Fantástico ter ele como um vilão e uma variante do Cavaleiro da Lua também. Conectando assim essas histórias todas. Só a presença dele ali e terem escolhido essa variante em específico pra ser uma das principais. Indica possíveis planos da Marvel e muitas possibilidades. Agora, a terceira variante que tava ali como uma das principais é uma incógnita. Porque não tem características que conectam ela a nenhuma variante famosa do Kang. Ele poderia ser uma espécie de adaptação do Rapaz de Ferro, por exemplo. E isso justificaria o Rapaz de Ferro não ter aparecido até agora em rumores pra projetos futuros. De jovens heróis que poderiam se juntar pra formar os Jovens Vingadores. Só que como eu acabei de falar, os Jovens Vingadores são uma equipe de herói. Porque o Rapaz de Ferro é uma variante heróica do Kang. Será que isso seria uma pista de que essa variante misteriosa vai se tornar herói no fim das contas? E ajudar os Vingadores? Claro que a gente também pode argumentar que ele vai se tornar o Kid e Mortos. Ou uma versão do Centurião Escarlate. Apesar de não ser vermelho nem nada. Mas enfim, são muitas as possibilidades pro que vão fazer com ele. Daí vamos pra segunda cena pós-créditos. Que mostra uma cena no início do século XX. Onde vemos uma variante do Kang. Com um bigodinho, cabelinho ali arrumado. Fazendo uma apresentação numa possível feira de tecnologia lá Tony Stark. E é revelado que isso é uma cena da segunda temporada de Loki. Porque logo o Loki aparece ao lado do Mobius. E eu imagino que quem for assistir esse filme sem ter visto a série do Loki vai ficar completamente perdido. Que vai ver o Loki aparecendo na cena e vai pensar, caraca, ele não tinha morrido? O que que aconteceu? E lógico, o Loki fica assustadíssimo. Fala, é ele, olha, é ele. Primeiramente, quem seria essa versão alternativa de Kang? Se a gente puxar dos quadrinhos, existem duas possibilidades. A primeira é que esse seja o Mr. Griffin, o Sr. Griffon. De uma história onde, por causa de uma falha no tempo, o Kang acabou dividido em duas partes. E metade dele foi parar no século XXI. Onde ele não tinha como voltar para o futuro e decidiu continuar vivendo a vida dele ali. E especificamente, ele começou a criar a sua própria dinastia nos tempos atuais. Criou uma empresa que cresceu pra caramba chamada Kang Enterprises. E um prédio dos Vingadores. Com esse nome, Kang, inclusive apareceu. Acho que foi no penúltimo episódio de Loki. Naquele lugar onde restos de realidades distintas ficavam. E basicamente, o Kang foi vivendo assim por muito tempo. Se a série for adaptar isso, essa variante aí é um Kang perdido que decidiu viver a vida no passado. Agora, a outra opção é a seguinte. Victor Timely. Onde nos quadrinhos, depois de ser derrotado, o Kang decidiu voltar no tempo. E começar a planejar a sua conquista temporal desde o início do século XX. Onde ele fundou a cidade de Timely. Da qual ele virou prefeito. E também fundou fábricas e um negócio chamado Timely Industries. Meio que na pegada da Stark Industries, sabe? Então, basicamente, seria um Kang decidindo começar do princípio, ir lá de baixo. Mas já seria um Kang com o passado. Que já teria sido derrotado. E pra falar a verdade, essa história do Victor Timely se casa muito mais com o que nós vimos na cena pós-créditos. E também se casa com os vazamentos que nós vimos acompanhando aqui. Tem um vídeo aqui no canal sobre a segunda temporada de Loki. Procura aí, assiste, pô. Eu descrevi isso no vídeo. E tá aqui na cena pós-créditos. Agora, como que o Loki se encaixa nisso que é interessante? Porque a temporada 1 de Loki terminou com o Loki achando que tinha resolvido tudo. Mais ou menos, né? Porque a Sylvie tinha matado aquele que permanece. E o Loki voltou pra AVT. Só pra ver que a AVT agora tava sendo comandada por uma variante do Kang. Agora, como é que o Loki e o Mobius foram mandados pra ali? Será que eles estão numa missão? Será que o Kang, que tá comandando a AVT, mandou eles pra aquela missão sem eles saberem do que se trata? E quando chegaram ali e viram que era uma variante do Kang, eles descobriram que o Kang, que tá comandando a AVT, tá mandando seus agentes pra matar variantes dele próprio através do multiverso? Se for assim, nós vamos ver o Loki encontrando versões alternativas de Kang durante a segunda temporada quase toda. Talvez até encontrando variantes de Kang que queiram enfrentar o Kang que está dominando a AVT. Ou até saibam alguma coisa sobre esse conselho de Kangs que apareceu na primeira cena pós-créditos. Será que o Kang que tá dominando a AVT faz parte desse conselho ou não? Muitas respostas devem ser dadas pra gente na segunda temporada de Loki. Só fiquei mais ansioso com isso. E não tem como, gente. A segunda temporada da série Loki tem que terminar com uma conexão direta pro filme Vingadores Dinastia Kang. Mesmo que tenha uma terceira temporada, eu acho que a terceira temporada só chegaria depois desses filmes estrearem. Comenta aqui o que você achou disso tudo, vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Lokia e a gente se vê na próxima. Obrigado. Obrigado.